Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 7 Days to Die. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre. Galera, eu fui notar uma coisa que a gente estava até agora construindo, né? E eu devo falar pra vocês que eu vacilei. Por que eu estou falando isso? Bom, basicamente, o plano que eu quero seguir, que eu queria seguir, que eu vou seguir... Nossa senhora, eu acabei de olhar agora e estou querendo me bater. Mas é o seguinte, está vendo esse lugar aqui? Essa entrada? É, então, essa entrada aqui. Essa entrada aqui, eu quero que ela seja 3x3. Aliás, 3x2, né? E aqui a gente está vendo que ela está 2x3 de altura, né? Ai, ai, já sabe, né galera? Eu vou ter que tirar um lado todo. E como esse outro lado aqui já está feito, né? Praticamente. Inclusive, deixa eu pegar um pouco do Steel. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui com vocês. Vai ser um famoso pain in the ass aqui. Mas, cara... Vacilei muito. Muito, muito mesmo. Eu vou ter que tirar tudo isso daqui. Vou ter que tirar tudo isso daqui. Simplesmente porque... Eu não prestei atenção direitinho, né? Eu estava seguindo um plano, aí eu acabei fazendo outro, né? Por isso que eu estava querendo fazer na metade, desde o início. Eu estava querendo fazer o 13, né? A gente contou o 12. Mas aí eu estava muito... Eu estava querendo muito fazer a construção. E aí eu ramelei, basicamente. Eu preciso fazer isso aqui 3. 3. Então, talvez, eu vou ter que puxar... Talvez. Não que eu vá. Mas eu não sei. Eu vou ver como é que a horda vai reagir. Olha só, tem um descoberto aqui. Vamos ver como é que a horda vai reagir, né? Mas, beleza. Eu vou ter que tirar... Quer ver? Vou ter que tirar, acho que até aqui, ó. Vou ter que tirar até aqui. Eu vou fazer exatamente essa mesma coisa aqui, ó. Então, eu vou ter que tirar esse. Aliás, aqui eu já posso colocar a ramp. Aqui, assim. Aí eu vou tirar o de cima, basicamente. Vou colocar outra rampa aqui embaixo, né? E beleza. Aí, assim. Aí, aqui eu coloco outra rampa. Eu vou fazer... Vou espelhar, né? Basicamente. Esse lado aqui, ali. Beleza. Bom, não tem problema. A gente tem bastante tempo ainda, né? Eu ia querer fazer um vídeo hoje de... Como é que chama? É... De quest, né? De questing. Mas, né? Eu tava observando a construção aqui em off. Porque, às vezes, quando eu entro no jogo aqui, né? Eu dou uma olhadinha em off. Aí eu fiz assim... Não é aquele... Já viram o bonequinho do Minecraft lá? Os villagers. Né? Olhei esse e eu falei... Mano, não acredito. No, 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 no. É, pois é. Eu acabei de... De vacilar aqui. Então, vamos arrumar. Vamos arrumar aqui bem rápido. Vai ser bem rapidão. Eu vou ver se aquela parte do lado ali eu coloco... É... É... Com os... Os... Apesar... É, bom. Tô ficando colocando o... Rebar, né? Mas aí eu não sei se... Né? Como é que é que vai ser? Então, eu queria muito que tivesse uma forma mais rápida. Na prática tem uma forma mais rápida. Só que ela automaticamente... Ela é rapidamente mais demorada. Porque... É... É TNT, né? Se eu jogar uma TNT aqui... Claro, vai... Estourar o bloco inteiro. Beleza? Só que... Ele vai estourar o bloco inteiro ao redor dele também, né? Ou seja, não é bem isso que eu quero, né? Eu quero... Eu queria só tirar esse bloco daqui. Essa linha toda, né? Mas... Ok. Bom, gasolina não é problema. Então a gente pode usar isso aqui mesmo. Ahn... Eu vou continuar usando isso daqui. Não tem o menor problema. Porém agora, né? Como aqui tem uma coisa a mais... Eu não vou querer fazer mais uma parede. Eu vou querer ver... Como que os zumbis se comportam, né? Tá vendo aqui? Eu vou querer ver como é que os zumbis se comportam. Bom... Aqui eu vou tirar essa linha, né? Então eu vou precisar colocar automaticamente mais uma linha aqui, ó. Desse lado. Então não tem problema, né? Ali é... Ali é... Ali é steel, né? Então... Tranquilo. Eu vou colocar assim. Exatamente pra poder ter, né? Aquela estrutura básica que eu falei pra vocês. Então assim a gente vai construir aqui. Ali, né? Tá beleza. Eu esqueci de novo, né? O forge steel. Aqui eu já vou dando upgrade. Porque aí já vai secando logo de uma vez, né? E beleza. Eu acho que a gente vai conseguir terminar essa construção aí até... Até chegar a horda do dia... Do dia 28, né? Eu acho. Bom, vamos colocando aqui. Eu não sei se ali eu coloquei o bloco certo. Mas eu vou... Eu não lembro, sinceramente, se eu coloquei o certo ou não, mas... Ma-ok, né? Ma-ok. Ma-oi. De qualquer forma, a estrutura ainda continua... Visualmente... Adaptada. Bom, e aí a gente já tem o nosso... Meio que o nosso centro, né? Se eu tirar isso aqui, a gente consegue ver que aquele bloco ali é o central, né? Ou seja, eu já tenho o meu ponto... Ah... Meu centro. Literalmente, né? Eu vou... Bom, como eu não preciso esperar nada aqui secar... Eu falei que eu ia colocar os rebar, né? Mas eu não vou precisar colocar rebar. Exatamente porque eu preciso tirar essa linha daqui, né? Então, não tem lógica. Não tem lógica. Eu peguei o rebar porque eu achei que eu ia fazer a construção, né? Eu ia tirar o ponto A e colocar no B. Mas, na verdade, era simplesmente tirar o ponto A. Que, no caso, esse aqui é o ponto A. Bom, vai ser tranquilo, né? De boa. Ok. E, bom, ali do lado eu não vou precisar colocar, né? Ali do lado, né? Essa parte aqui. Eu não vou precisar colocar... Forja de steel, né? Porque eu simplesmente não vou precisar colocar. Porque senão vai quebrar a parte do lado. Entretanto, aqui a gente tá vendo que vai ficar meio pra fora, né? Meio fora da linha ali, né? Tá vendo? Ali são 5. E aqui... Né? Construção. Ali são 5 e aqui são 4. Ou seja, é bem capaz, né? Que eu vá ter que fazer o quê? Que eu vá ter que expandir aqui mais uma pro lado. Né? Mas até então, de boa. Só coloquei um forja de steel aqui. Então, eu posso puxar isso aqui mais uma pro lado, tá vendo? E aí vai dar bonitinho, né? Ou, no caso, vai dar menos feio. Porque... Aí a gente vai ter... Aqui 5. Né? E aqui 5 também, né? Aí eu puxo basicamente mais uma. E coloco lá, né? Deixa eu ver como é que isso daí, na verdade, ficaria. Deixa eu atualizar aqui dentro. Beleza. Vamos tirando aqui. Eu vou fazer... Vamos fazer um pouquinho de multitask. Fazer um pouquinho das duas coisas ao mesmo tempo. É... Vou tirar esse bloco aqui. Aí eu já vou olhar ali. Olha só. Se eu colocar aqui, vai continuar 2. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou atualizar pra steel também. E aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, né? Pra lá também. E aqui a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. É... Ok. Então acho que é isso mesmo que a gente vai fazer. Aí meio que equilibra, né? Ou seja, aqui... A gente vai colocar mais 1, né? E aqui eu já posso, inclusive, até dar upgrade, né? Porque ali já tá steel. Não precisaria, né? Não precisava. Mas agora já tá. Vou fazer o seguinte, então. Então, vocês... Vamos voltar aqui pra casa? Vamos pegar mais forja de steel? Eu acho que, de repente, a gente poderia fazer outra forja, né? Outra forja aí e... Sei lá, né? Deixa eu pegar isso aqui. Ah, 800. Opa! Opa, opa, opa. Então, 400, né? E aqui... Outros santos. Beleza. Olha, eu não vou pegar agora, não. Não vou subtrair, né? Da quantia que tá sendo feita. Porque eu não preciso, sinceramente. Aqui já tá repondo um pouco do steel... Do ferro, né? Beleza. Vou pegar torto assim mesmo. Eu não sei se eu vou precisar do rebar agora. Então, vou guardar. Beleza. Bom, ganhei um level aqui. Ganhei um nível aqui. Ignore 30%, 20%. Boomstick. A gente não consegue colocar aqui, porque tem que ter o Strength level 10, né? E eu também coloquei um ponto aqui no Masterchef errado. Mas, né? Me... Ok. Aqui não vou mexer em Machine Gunner. Não vou mexer em Agility. Intellect tá lá. É, então. Na verdade, meus pontos vão ter que ser dedicados exatamente para essas árvores aqui, né? G-Skill. Predators like wolves and coyotas. Penetrator. Aqui. Using hunting or marksman rifle. Cara, aqui... Eu vou colocar nesse, porque vai ser muito bom, né? Esse bônus de 30% de Ignore Target Armor, né? Vai ser muito bom. Vamos lá. Então, 5. Então, aqui a gente já vai conseguir terminar essa parede toda, né? Esse lado todo aqui. Prontos. 31. 1, 2, 3. Zero. É, então. Tá bem caro, né? Aqui a... Paranauêzinho aqui. Tá caro, né? Mas... Ok. E aqui eu já vou até... Ahn... Colocando aqui, assim. Já pra, né? O negócio ir secando logo. E a gente não perder, né? Entre aspas, mais tempo, né? Até porque eu fiz 500 mil... 500... 500 mil... Desses blocos. Então... Tá complicated, né? Ok. Bom, vamos continuar quebrando aqui. Enquanto faz ali o Forge de Iron... O Forge de Steel, aliás. Então, eu não sei se eu faço mais uma Forge. Eu acho que, de repente, seria uma boa, né? Se a gente fizesse uma outra Forge. A gente tem a Forge dedicada pra fazer pedra. E a gente poderia colocar... Além daquela Forge normal que a gente já tem, né? Fazendo, né? Os diversos materiais. A gente poderia deixar uma Forge dedicada, né? Pra fazer ferro e tal. E a gente iria conseguir fazer as construções de forma mais rápida, né? Bem mais rápida. Bom, aqui a gente já tá quase acabando. Já foi... A gente já tá um pouco mais na metade do caminho. Deve dar uns 60%. Se eu quebrar isso aqui vai para uns 64%. Mas... Beleza. Aí eu vou ver, sei lá, se no próximo episódio a gente faz aí uma Quest, né? E ver se a gente não morre, né? Porque... A gente morreu a primeira vez aí. Episódios passados, né? Eu até mesmo... Eu fiquei puto comigo mesmo, né? Mas beleza, né? Então, galera. Mais uma coisa. Eu vou ver como é que eu vou fazer as postagens dos vídeos, tá? Talvez eu faça... Um dia... Um dia State 2. E no outro... Seven Days, né? Não sei. Eu vou ver. Exatamente pra poder ter aquela postagem contínua, né? Como eu disse, semana que vem eu não vou conseguir gravar nada. Absolutamente nada. Né? A semana toda. Então, é isso, né? Então, pelo menos eu acho que eu vou conseguir fazer dessa forma, né? Acho que eu vou... Eu acho que eu vou fazer isso. É... Deixem nos comentários aí o que vocês, né? Gostariam ou o que vocês acham que seria melhor, né? Se vocês não se preocupariam, no caso, né? De eu ter um vídeo de State. E no outro dia ter um vídeo de Seven Days, né? Ah... Apesar que vocês sabem, né? Eu tô fazendo duas séries ao mesmo tempo. É... É bem complicado. Né? Quando tem duas séries rolando... Por exemplo, dois episódios... Ah... Um de cada rolando no mesmo dia. É bem complicado, né? Eu tenho que fazer... A minha escala de gravação duas vezes, né? Mais rápido. Então, acaba... É... Às vezes acaba sendo... Bem... Né? Corridão, né? Porque eu tenho que fazer duas coisas... Não. O dobro de trabalho, basicamente. Não que eu esteja preocupado, né? Não que seja difícil. Mas também não é impossível. Porém, ao mesmo tempo, né? Muito trabalhoso. E como tá... Ah... Nessa semana, que nem eu falei pra vocês. Eu meio que vou tá... Em... Vou tá... Meio não, né? Teoricamente, vou tá completamente off. Não dos comentários, tá? Eu vou responder os comentários de vocês normalmente. Mas eu vou tá off pra gravação, né? Tá mais redondo o hit agora, né? Porque... Tá danificado, né? A... A Auger. Eu prefiro, sinceramente... Ah, agora já acabou de... Mudar ali, ó. Ao invés de tirar 40, tá tirando 39. Mas... Okidoki. Esse aqui é o último bloquinho. Só, né? Tirou, arrancou, já era. E aí, a gente finaliza aqui, né? A Construction. Deste negócio. Olha só, um bloco aqui, ó. Beleza. Ou seja, aqui a gente pode tirar... Esse daqui. Coloca isso daqui. Aí espera ele secar e... Pimba! Atualiza ele de novo. Tá, né? Legal. Olha, eu sinceramente não sei se a gente... Se isso daqui vai tá pronto. Até... O... É... Até o próximo... Até a próxima horda. Mas vamos ver, né? Assim, se eu dedicar 100% aqui... Aí eu acho que vai tá sim. Mas caso contrário, não sei. Bom. Ali tá bonitinho. Vamos dar... Begrade as... Begrade só uma. Aqui. E esses daqui que já tá com o Reinforcer de Concrete aqui, a gente já coloca os blocos, né? Que nem... Já tô fazendo isso só pra... Pra adiantar, né? Enquanto eles secam aí, a gente já coloca o outro. Beleza. Aqui já tá Advanced também. Aqui tudo, ó. É só... Tascar a Forja de Steel. É claro, né? Se vier algum zumbi que pula... Algum Spider Zombie, ele vai pular ali. Só que... Eu ainda não pensei na parte de cima. Não tô pensando muito ainda nos Spider Zombies. Mas apesar... E os urubus, com certeza, eles vão atacar a gente, né? Então... Eu tava pensando em fazer o teto... De um jeito diferenciado, né? Hum... Qual será esse jeito que eu vou querer fazer? Que eu queria fazer o teto. Hum... Tô pensando... Qual será o jeito, né? Vamos ver, né? Qual o jeito que vai ser. Beleza. Fazendo mais ali... Aqui... Mais umzinho, vai. Vai. Vai, 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 vai. Aí, obrigado. Maravelas. Vou colocar aqui. Distribuir aqui o... O Iron. Quanto que tá ali de madeira? Nossa, tem muita madeira ali ainda. E aqui... Tem menos, né? Mas... Tá bom. E aqui eu coloquei um pouco das outras madeiras que a gente tinha, né? Porque tá com a stack muito grande aí. Eu não gosto de ficar andando com 500 stack no meu bolso. Basicamente. E é isso. Como é que tá aqui a pedra? Ó, a pedra aqui dá pra... Dá pra segurar ali. Beleza. Beleza. Bom, dá pra gente fazer upgrade em... Oito, né? Oito blocos. Eu vou querer terminar esse lado aqui primeiro, porque a gente já sabe que o lado norte-sul-leste, o lado leste da base já tá upgraded. Por exemplo, lá do leste aqui, seguindo essa linha aqui, já tá upgraded. Mas vai faltar alguns aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Ó. Ali é o meio da base. Se eu estiver correto, ali já é o meio da base. Aqui, vamos colocar. Vou colocar aqui, vamos dando upgrade. Upgrade. O pegare. Coloca aqui. Tirar a linha. Eu não sei se ele seca mais rápido ou não. Eu acho que ele não seca mais rápido se você colocar o bloco. Olha só. Sim, a gente já está com a parte leste inteira da base, né? Aqui, olhando assim, né? A parte leste da base inteira feita, né? Beleza. Agora só vai faltar norte e oeste, né? O sul já está basicamente tudo pronto. É só isso aqui secar. Eu acho que esse aqui já está reinforced. Esse aqui já está reinforced. Esse aqui também. Acho que esse aqui não está reinforced. Mas assim, a parte sul também já está seco, né? Já está bonitinho. Seco não, né? Mas já está pronto. E beleza. Aí aqui no buraco a gente vai fazer uma passagem para chegar lá em casa. Né? E aí eu não sei o que eu vou fazer. Assim, se eu quiser transportar, digamos assim, todo aquele material que está lá dentro para cá. Eu não vou querer transportar, por exemplo, os baús, as caixas, né? Isso eu não vou querer fazer. Mas as workstations, né? As workbench, né? As forças e tudo o mais. Eu não sei se eu vou querer trazer para cá. Eu acho que não precisa, né? Sei lá. Mas, ok. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, como a gente viu na nossa horda passada, né? Os zumbis foram lá, cuspiram lá na... Na Canister Station e quebrou tudo, né? Ou seja, eu fiquei que nem um trouxão lá. Perdi bastante... Nossa, perdi muito Gumpolver. Muito Gumpolver. Mas, né? Eles cuspiram ali, né? E aí eu perdi muito Gumpolver. Por falar nisso, deixa eu tirar o Gumpolver daqui. Se não, eu vou perder de novo, né? Aí eu não vou ficar nada alegre, né? Minha munição de 12 já... Ela já está no máximo, né? Vou deixar isso aqui aqui. Porque eu não tenho nem mais lugar para guardar. E agora, hein? Eu tenho Gumpolver aqui? Tenho, né? Tenho Gumpolver? Tenho aqui, ó. Gumpolver. Só que isso aqui é uma stack de mil, né? Isso aqui, ele dá um pouco mais do que mil. Aí tem dois aqui, não vai mudar em nada. Beleza. Aqui, como é que está? Aqui está indo, né? Eu posso usar esses Selwyn Kits aqui e fazer First Aid. Deixa eu tomar uma... Uma aguinha aqui. Beleza. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar secar um pouco ali do... Do concreto lá e tal, né? E aí, episódio que vem, a gente volta e continua fazendo a construção, né? E é isso. Eu acho que eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou colocar mais uma forja, né? Porque esse daqui está demorando bastante, tá vendo? Mas não sei. Vamos ver aí o que eu faço, né? Também não sei o que eu vou fazer. Né? Mas beleza. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Que nem eu disse. Vou esperar secar um pouco lá o outro lado. Beleza? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso não for um inscrito. E é isso aí. Falou, valeu, até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui!